E além da rodovia Marechal Rondon, no oeste do estado, rodovia Raposo Tavares, uma das principais ligações entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, também recebe hoje um mutirão de limpeza. Os funcionários da concessionária percorreram as margens da Raposo Tavares no trecho urbano de Presidente Prudente. O alvo foi tudo que serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Em pouco tempo, vários materiais como embalagens e garrafas plásticas foram recolhidos. A faxina, além de evitar a proliferação do mosquito, também impede danos ambientais. Um caminhão dá suporte aos trabalhos que seguem hoje até o fim da tarde.